Eu quero um vestido com brilho, mas eu não quero parecer um lobo de boate. Eu passo o dia cuidando dos meus filhos e eu sempre uso roupas bem largas. Eu realmente queria um vestido que me deixasse com um corpão de violão, que me faça ficar maravilhosa. Ele é muito cheio na saia, eu acho que ele não me valoriza. Sou a Charlie Smith, tenho 23 anos. Eu tenho medo de sair pra comprar vestido porque eu não sou uma mulher muito feminina. Que vestido está procurando? Aquele. Eu adoro esse, é lindo. Mas você está feliz com o seu corpo agora? Eu estou aceitando ele. Eu subi três ou quatro números de vestido desde que comecei a namorar o Mike. Então preciso de um vestido que valorize as partes do meu corpo que eu gosto. E aí, me fala o que você acha. Eu gostei muito, eu pareço mesmo uma noiva. Gostei do decote nas costas, mas a saia parece uma cortina. Eu amei esse vestido, mas pelo visto não é o ideal.